Música Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo 13 no mais, vídeo comentário pra vocês E galera, o seguinte, vamos falar de um novo jogo que foi anunciado Algumas horinhas atrás, um jogo exclusivo, até então, né, pelo que divulgaram Jogo exclusivo aí de Xbox One nos consoles e também para PC, tá certo? O jogo chamado Ancestor Eu acho que é assim que se pronuncia, tá Ancestor, Ancestor, alguma coisa assim, alguma parada louca Mas falando em parada louca, sim, véi, o negócio parece ser muito brabo, véi Com aquela pegada de Rise of Rome, aquela pegada... Cara, vai ficar estranho, né, mas aquela pegada gostosa de Rise of Rome, tá ligado? Agora a gente vai ter um game aí chamado Ancestor e eu tô muito empolgado É um negócio de vikings e tals E assim, vocês estão vendo aí a gameplayzinha aqui no fundo, né? E é basicamente isso, não tem uma data ainda de lançamento Mas o jogo deve chegar para Xbox One e PC, pelo que consta lá no site A produtora que é a Destructive Creations A mesma produtora do polêmico Hatred, né? Foi um dos jogos mais proibidos de todos os tempos O negócio gerou muita polêmica Enfim, é a mesma produtora Para quem quiser procurar Hatred É H-A-T-R-E-D Hatred Então procura aí que você vai ver do que eu tô falando, né? E vamos ver, né, o que vai ser desse novo Ancestor Eu tô muito empolgado Será que ele vai aparecer na E3? Realmente espero que sim Com trailer gameplay e tudo mais E só por esse trailerzinho que a gente já tá vendo Dá pra esperar bastante do game Eu particularmente, eu gosto muito de história Gosto muito desse contexto E poucos jogos pegam esse negócio vikings e tal E nessa pegada realmente histórica, né? Agora com esse game Provavelmente deve ser algo bem grande Pra produção desse game Eles se juntaram com a 1C Company Então a 1C Company também está trabalhando no game Nós não sabemos muito de como será o gênero Mas no site consta que é um game de estratégia Mas deve ter alguns outros elementos aí Que a gente ainda não sabe Porque ainda não foram divulgados, né? E algumas características do jogo Que eu posso destacar São essas daqui que eu até vou ler, mano Quatro nações jogáveis Em uma extensa campanha Inspirada por acontecimentos históricos Opções táticas avançadas Que combinam o uso do solo Experiência e moral Exibição cinematográfica nas batalhas Excelente qualidade visual Com o motor Unreal Engine 4 Show de bola, véi Tô muito empolgado E feliz por ser esse motor gráfico, né? Intensas batalhas multiplayer Controles precisos Com suporte remoto Então, galera Eu acho que é basicamente isso, né? Ainda não tem uma data exata de lançamento Como eu tinha dito Mas não seria nenhuma surpresa Ver esse novo jogo Muito bravíssimo na E3 E é o que eu realmente espero, né? E vamos ver, mano A Microsoft na E3 Tenho certeza que vai surpreender Todo mundo anunciando coisas muito legais E realmente espero que esse jogo Seja um deles Enfim, galera É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se curtiu o vídeo Já deixa o like aí Se inscreve no canal São vários vídeos todos os dias E eu vou ficando por aqui Se curtiu o game Comenta aí Beleza? Galera, tamo nós Tamo junto Valeu E aquele abraço